Fala galera do Breja Maníques, estamos aqui com esse novo formato de vídeo, esse formato que você vem pra falar sobre coisas que você gosta de fazer com cerveja, a gente vem aqui se dividindo toda quinta-feira e minha dica do dia é... Viajou pra Penedo? Procura essa cerveja aqui, Trevisan, detalhe, essa cerveja não é vendida fora de um restaurante chamado Braseiro, então pra você conseguir comprar a cerveja é só no Braseiro e por muita insistência tem uma lojinha lá naquele shoppingzinho do Papai Noel, aquele shoppingzinho que tua mulher vai lá, vai tirar foto daqueles guarda-chuvas que ficam no alto colorido, comprar chocolate, enfim, tem uma lojinha chamada Penedon Aita, que eles conseguiram uma parceria com o Braseiro pra vender lá, então só no Braseiro e só no Penedon Aita que você consegue essa maravilha aqui. Eu tô ansioso, eu não queimei a largada, eu tô ansioso pra conhecer essa IPA, porque a vendedora falou, cara, não, ela é muito boa, pode comprar, pode confiar que vai vir cerveja boa. Então, vamos degustar. Essa cerveja aqui tem 4, 6,4 de teor alcoólico, então, dentro do estilo de uma IPA mesmo, e 45 de BU, também dentro do estilo de uma IPA. Então, vocês sabem, né, IPA, você quer comer com aquele hamburgão cheio de molho, quer comer com a costela barbecue, harmoniza sempre com comidas bem temperadas, com molhos, enfim, gordurosas. Então, trouxe aqui esse copo que é o IPA Glass, vamos abrir essa belezura aqui, mas engraçado, que a rapaziada toda tá atrás da câmera hoje, só eu que tô gravando sozinho. Olha aí. E aquele... Cerveja ok, copo ok, serviço ok, ó. Formação de espuma dela boa, mas hoje nós não vamos avaliar muito tecnicamente, só vamos beber e falar que ela é boa ou não. Se for, vamos atrás de 3 garrafas pra falar melhor sobre ela, vamos lá. Caramba. Rapaz. Muito boa. O herbal dela, o floral herbal, é muito presente. Tem um amargor realmente dos 60 IBUs, dos 45 IBUs dela. O teu alcoólico dela não pega muito. E é só isso que eu vou falar por aqui, se você tá interessado. Cara, a cerveja vale a pena. O preço dela foi R$ 20,00. Então, por uma cerveja super artesanal, focada no local, sendo de penido. Cara, vale super a pena. Então, se gostou, curte aí, dá dicas pra gente. E tamo junto, galera. Valeu. Saúde. Saúde. E aí E aí E aí